Olá meninas e meninos, você não está no canal errado não, que é o canal do Dalton Lopes, nosso amigo querido Dalton Lopes Então eu venho aqui te pedir para você se inscrever aqui no canal dele, dar o like no vídeo, deixa o comentário O que você achou da nossa união, todos os artesões juntos aqui no Youtube Depois dá um pulinho lá no meu canal, se inscreva, ativa o sininho meninas e meninos, ative o sininho, é muito importante Não deixe de dar seu like aqui, nem de se inscrever, se inscreva aqui, depois vai lá no meu canal O Dalton vai deixar o link do meu canal, muito obrigada Dalton pela oportunidade De estar aqui abrindo o seu vídeo, e ó, beijos no coração de vocês Olá meninas e meninos, e aí, tudo bem com vocês? Olha só aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, canal Dalton Lopes E olha o que eu vim trazer hoje, essa lindíssima flor, eu dei o nome dela, flor estrela do mar, não parece gente? Diz aí, olha como ficou lindo, eu fiz ela aqui em duas cores, essa cor e essa outra cor marronzinha, olha que chá Gente, vocês viram aí o vídeo do início, é da minha amiga artesã Celeste Barbosa Eu quero aqui convidar você, tá? A ir lá no canal dela, conhecer os lindos e maravilhosos trabalhos dela, tá bom gente? Vai lá, não esqueçam, se inscreve no canal dela, deixa o seu joinha, comentário lindo lá pra ela Super gente boa ela, gente, vai lá conferir, tá? Então meus anjos, olha só, já gostou da florzinha? Se inscreve no meu canal, tá? Deixa o seu like aí, maravilhoso, o dedão aí, lindão, tá gente? E vamos lá pro vídeo, olha só que lindo Vamos pros materiais que vamos usar nesse vídeo Eu vou usar, ó, essa aqui eu já vou fazer de outra cor Vou usar a pérola dourada 6 Vou usar a pérola 4 branca Pérola dourada 8 Pérola branca 6 E pérola branca 3 Vou usar o nalho 035 Então meus anjos, vamos lá Olha, aqui é o fundo dela, tá vendo? Aqui é a parte da frente da flor Olha que linda E vamos usar o nalho 035 Então tira aí 1 metro de nalho Ou um pouco mais Põe uma agulha fininha, tá? E faz isso aqui, ó Pega 14 pérolazinhas, número 3 E coloca no nosso fio de nalho E vamos fazer dessa forma Pega a pontinha do nalho aqui E passa por dentro De 4 pérolas Faz isso E vou puxar Ó, deixa uma pontinha aqui sobrando Bem, bem um pouco grandinha, tá gente? Agora vamos lá usar a ponta grande mesmo Com a nossa agulha O que que vamos fazer, gente? Aqui eu vou pegar Uma pérola 8 Que eu vou usar a dourada Vou pegar uma pérola 3 Vou colocar aqui Vou pegar uma pérola branca Número 6 E vou colocar no meu fio Agora eu vou pegar uma dourada Número 6 Novamente Uma branca Número 6 E mais uma número 3 Desculpa o barulho aí, gente O cachorro monjento do vizinho ali Que é... Oh, que chato Olha só Olha o jeito que ficou, tá vendo? Ficou desse jeito Aqui o que eu vou fazer Eu vou pegar e passar A minha agulha por dentro Da pérola dourada Número 8 Fazendo isso aqui, ó Tá vendo? Olha só A minha linha tá saindo, ó Tá saindo daqui, ó Tá vendo de onde ela tá saindo? Aqui eu vou passar a minha agulha Na próxima pérola Mas pelo lado contrário, ó Voltando Pra mim fazer isso, ó Olha o jeito que fica, tá vendo? Aqui, ó Conto 1, 2 Eu ultrapasso mais uma pérola aqui Pra mim poder fazer o outro degrauzinho Olha aí Vou pegar outra pérola Número 8 Uma 3 Uma branca Número 6 Mais uma dourada 6 Mais uma branca E mais uma 3 Vou puxar Olha só Tá vendo? Aqui eu vou fazer a mesma coisa Eu vou passar por dentro Da Número 8 Aqui dourada Puxar aqui Centralizar ela bem Acoxadinha, ó Tá vendo? E novamente Aqui, gente Ó Eu vou passar Voltando por dentro De duas pérolas Ó A minha linha saiu aqui, ó E eu vou voltar Por dentro aqui, ó Dessas duas E vou puxar Tá vendo? Olha aí Como vai ficar E aqui, gente Eu vou fazer isso, ó Olha 7 vezes Ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tá? Vamos fazer essa mesma sequência aqui 7 vezes Olha aí, meus anjos Olha como está Aqui Essa é a última Que eu tô fazendo, ó Vou fazer a mesma coisa aqui, né? Só que aqui Eu vou andar por dentro De todas essas pérolas Ter Sair nesta do meio Tá vendo? Vou sair nela E vou puxar Ok, ó Olha isso Como ficou Tá vendo? Fica Desse jeito Agora vamos lá Fazer o contorno O contorno Vamos pegar aqui, ó Vou botar assim, ó Olha a minha linha Tá vindo daqui, ó Daqui Olha onde ela saiu aqui Eu vou pegar 4 pérolas 3 Colocar na minha agulha Aqui Gente, não se esqueça De se inscrever no meu canal Tá, meus anjos Aqui eu vou Ó A minha linha saiu desse lado Aqui, né? Eu vou subir, ó Por dentro Apenas dessa número 6 Branca Tá vendo? E vou puxar Fazer isto Olha aqui Tá Aqui eu vou pegar 3 pérolazinhas Número 3 Colocar na minha agulha Vou pegar Uma número 4 Eu vou usar Branca mesmo Vou pegar Mais 3 Número 3 Certo? Ó Feito isso Ó Eu vou passar Ó Por cima Aqui, ó Vou descer Por dentro Desta número 6 Aqui, ó E vou puxar A coxa Pra ficar bem justinho Aqui eu vou colocar Mais 4 pérolas Tá? Número 3 Feito isto Feito isto Aqui, ó Ó Eu comecei Daqui Então, gente Eu vou voltar Ó Vou voltar Na pérola do meio Ó Tá vendo? Essa do meio Aqui, ó Não tem duas Uma, duas Então, no meio Delas Voltando Pra cá, ó Eu vou passar A minha agulha Por dentro Que eu vou usar É uma agulha Tem que ser Fina, gente Tá? E vou puxar Aqui Olha só Tá vendo? Aqui eu vou andar Por dentro Desta E desta Pra ficar no meio Dessas duas Pérolas Olha só Vou puxar Tá vendo? Aqui, ó A coxa aqui Tá vendo? Eu vou pegar Mais 4 pérolas Número 3 4 E vou subir Por dentro Desta 6 Ok Pronto Vou pegar Mais 3 Olha aí, ó Peguei 3 Número 3 E uma Número 4 E vou passar Aqui Descendo por dentro Da número 6 Branca Assim Então aqui Agora, gente Pra emendar Uma na outra Eu vou pegar Apenas duas Pérolas 3, ó Uma Duas Conte aqui, ó Tem 4, né, ó Uma, duas, três, quatro Então você conta Uma, duas Passa por dentro De duas Tá vendo? Passa por dentro De duas E puxa Pronto Aqui eu vou voltar Da mesma forma Por dentro Dessas aqui Até sair no meio Novamente Desta aqui Que tá sem fazer Olha aí, ó Tá vendo? Saiu aqui Então essa aqui Vamos fazer a mesma coisa Meus anjos Coloca 4 pérolas Vou fazer mais uma vez, tá? 4 Passo aqui Três agora Número 3 Três Número 3 Uma Número 4 E mais 3 E vou passar Aqui Aqui eu vou pegar Apenas duas Número 3 E vou passar Por dentro Das duas Últimas, ó Das duas Últimas Vou acochar E aqui Eu vou sair Novamente Por aqui, ó Passar por dentro Até sair aqui, tá? Então eu vou fazer O contorno Quando eu chegar Nessa aqui Eu paro, tá? Olha só, gente Deixa eu lembrar aqui Me desculpe No começo do vídeo Vamos precisar De um miolo, tá? Que é Uma pérola 10 Olha só Como esta, tá vendo? Pode ser a cor Que você preferir Branco também Então vamos lá Aqui, ó Falta apenas uma Olha onde a minha linha Saiu aqui Aqui eu vou subir, gente Por dentro De duas pérolas, ó Dessas duas pérolas Tá de ver aí E vou puxar Pronto Aqui eu vou pegar Duas pérolas Número 3 Apenas E vou passar Por dentro Subindo Dessa número 6 Aqui, tá? Aqui eu vou fazer A mesma coisa Pou três pérolas Número 3 Uma número 4 E mais três Número 3 Olha Pronto Aí eu vou descer Aqui Por dentro Da número 6 E aqui Pra finalizar Eu ponho Apenas duas Número 3 Novamente Ok E vou descer Por dentro De duas Conto uma Duas Nas duas Últimas Eu desço Por dentro Pronto, ó Acoxar Tá vendo? Que linda Aqui, ó Pra ficar Certo Eu ando Por dentro Destas duas Aqui, ó Com muito Cuidado Pode ser Pode ser Por dentro De um Apenas Ó Ok Ficar no meio Certinho Aqui agora Eu vou colocar O miolo Puxar aqui, ó Fazer desse jeito E puxar a agulha Pra cá De novo Vou pegar O miolo, ó Qual que foi mais bonito? O azulzinho Ah, gente Deixa eu clarear aqui Mais O azulzinho Ou o branco Que tal? Hum? Eu vou colocar Deixa eu ver Aí eu vou pôr o azul mesmo Aí Roxinho Quer dizer Aí então Eu pego a minha linha Passo por dentro Da pérola Dez Eu vou calcular Ó Na direção da linha O meu meio Certinho Que vai dar aqui, ó Olha só Aí aqui Eu passo aqui Por dentro, ó Pra pegar a linha Certo? E puxo Aqui, ó Volto aqui Vira a volta, ó Volto a minha agulha Pra lá Puxo aqui Volto aqui Por dentro Novamente Como você pode ver, ó A minha ponta Que sobrou Tá bem aqui Então aqui Eu volto A minha linha Aqui pelo mesmo buraco Ok, ó E aqui Eu vou só dar os nó Daí vários nó Aí Pra não Pra não soltar De jeito nenhum Pronto, meus amores Olha só Está terminada Ó Essa é a frente Da nossa flor Essa é o verso Tá vendo Como fica, ó Olha só Como essa aqui Fica altinho As pérolas Olha aqui, ó Olha que lindas Maravilhosas Gostaram, né? Então, meus anjos Deixa aquele like Um comentário Maravilhoso Pra mim Se você quiser Me seguir no Instagram Me adicionar no Facebook Eu vou estar deixando O link aqui embaixo, tá? Então, um beijo No coração de todos Um abraço E até o próximo vídeo Compartilhe, tá? Meus anjos Esse vídeo, tá? Um beijo